No vídeo anterior, vimos as tabuadas de 1 a 9 e ficámos sem tempo, o que até foi bom, porque as tabuadas de 1 a 9 são as principais. Como verão, se soubermos as tabuadas de 1 a 9, se soubermos multiplicar qualquer número de 1 a 9 por qualquer outro número de 1 a 9, conseguiremos fazer qualquer exercício de multiplicação. Mas agora vamos fazer as tabuadas do 10, 11 e 12. Quanto é 10 vezes... Comecemos por 10 vezes 0. 10 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 10 zeros é igual a 0. 0 mais 0 mais 0, 10 vezes, é igual a 0. Quanto é 10 vezes 1? 10 vezes 1 é 10 multiplicado uma vez, ou 1 adicionado a si mesmo 10 vezes, é igual a 10. Acho que isto já deve ser intuitivo para vocês. Quanto é 10 vezes 2? 10 vezes 2... Era para mudar a cor, mas não fiz. 10 vezes 2 é o mesmo que 10 mais 10, ou seja, 20. Muito bem. E reparem, aumentámos 10 na primeira vez e voltámos a aumentar 10 para chegar a 20. Quanto é 10 vezes 3? 10 vezes 3 é 10 mais 10 mais 10, ou 10 vezes 2 mais 10, que é igual a 30. Quanto é 10 vezes 4? Já devem estar a ver aqui um padrão. 10 vezes 4 é igual a 40. Reparem, 10 vezes 4 é igual a 40. Agora, suponhamos que tínhamos de calcular 10 vezes... Vou usar outra cor. 5 é igual a 50. 50. Seja qual for o número, porque multipliquemos 10, será igual a esse mesmo número, mais um 0 à direita. No caso da tabuada do 10, nem precisamos de saber nada de cor. Vamos continuar. Quanto é 10 vezes 6? É igual a 60. 6, 0. Quanto é 10 vezes 7? 70. 10 vezes 8? Isto é quase ridículo. 10 vezes 8 é 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10? Isto é interessante. 10 vezes 10 é um 10... Vou escrever. 10 vezes... Vou usar o cor de laranja. 10 vezes 10 é 10 dezenas. Um 10 com um 0 à direita. Reparem, acontece com todos. Para qualquer número multiplicado por 10, basta acrescentar um 0. Portanto, é 100. Devem perceber porque é que isto acontece. Adicionei 10 a si mesmo 10 vezes. Por cada dezena, vamos de 10 para 20, de 20 para 30. 30 é simplesmente 3 dezenas, ou 3 vezes 10. 90 é 9 dezenas, ou 9 vezes 10. Muito bem. Vamos continuar. 10 vezes 11 é igual a 11 com um 0 à direita. 110. Por fim, 10 vezes 12. 10 vezes 12 é igual a 120. Só pela piada, esta é a tabuada do 10. Mas, agora que conhecemos o padrão, podemos fazer o que quisermos. Se vos perguntasse quanto é 5.732 vezes 10, vezes 10, quanto será? É igual a este número com mais um 0. É... não vou dizer o número. É 5, 7, 3, 2 com um 0 à direita. Para que saibam, este ponto que pus aqui serve apenas para facilitar a leitura do número. Para pormos este ponto, contamos 3 casas a partir daqui. Neste caso, pomos o ponto aqui. Pomos o ponto aqui. Agora, podemos ler o número. O ponto não acrescenta ou retira nada ao número. Serve apenas para facilitar a leitura. Podemos, então, dizer que 5.732 vezes 10 é 57.320. Limitei-me a acrescentar um 0 aqui. Mas é uma multiplicação bastante simples. Reparem, tínhamos 5.000 e tal vezes 10 e ficámos com 50 e tal mil. Depois de multiplicarmos. É parecido com este caso, em que 5 vezes 10 é igual a 50. Só que em vez de 5, temos 5.000. Por isso, obtivemos 50 e tal mil, ao multiplicar tudo isto. Vamos trabalhar mais exercícios deste género no futuro. Porém, achei que fazia sentido dar-vos a conhecer a noção de que basta conhecer este padrão, que consiste em acrescentar um 0 para sabermos a tabuada do 10. Muito bem. Passemos à tabuada do 11. A do 11 é um pouco... Quer dizer, no início é fácil, mas depois começa a complicar, à medida que vamos chegando a números maiores. 11 vezes 0 é fácil, é 0. 11 vezes 1 também é fácil, é 11. 11 vezes 2... Agora vamos começar a ver um padrão. É 11 mais 11. Ou podemos adicionar 2 a si mesmo 11 vezes. Isto é igual a 22. Se multiplicarmos 11 vezes 3, é igual a 33. 11 vezes 4 é igual a 44. Acho que já começa a aparecer óbvio. Quanto é 11 vezes 5? É 55. Basta pôr o 5 duas vezes. Quanto é 11 vezes 6? É 66. 11 vezes 7 é 84. Nada, estou a brincar. Não vos quero confundir. Claro que é 77. 77. É só repetir o número. 77. Vou usar outra cor. 11 vezes 8 é 88. 11 vezes 9 é igual a 99. E quanto é 11 vezes 12? 11 vezes 12. Talvez... Ah, desculpem. Saltei o 10. 11 vezes 10. Poderão sentir-se tentados a dizer que é 1010. Não. Está errado. Não é 1010. Neste caso, não se repete o número. Este padrão só se aplica a números de um algarismo. Só se aplica de 1 a 9. No caso de 11 vezes 10, podemos calcular de várias formas. Podemos adicionar 11 a 99. Podemos dizer que é 99 mais 11. Quanto é que isso dá? É igual a 110. Vou ensinar-vos como se faz. Bom, espero que já tenham visto o vídeo sobre a adição de números com dois algarismos, como este. Dá 110. Ou então, podemos usar a propriedade da tabuada do 10, que aprendemos. Segundo a qual, se multiplicarmos 11 por 10, basta acrescentar um zero ao 11. E obtemos 110. E aqui está o 11. Por fim, quanto é 11 vezes 12? 11 vezes 12. Não há uma forma fácil de memorizar isto. É daquelas coisas que temos de saber de cor. Ou então, basta que saibamos que é mais 11 do que 11 vezes... Ah, desculpem. Estou sempre a saltar passos. Antes, temos de fazer 11 vezes 11. A ver se não vos engano. Vamos calcular 11 vezes 11. Antes de passarmos a 11 vezes 12. 11 vezes 11 é mais 11 do que 11 vezes 10, certo? Adicionamos 11 a isto. 11 mais 110 é 121. 121. Como verão, há uma ordem à medida que formos trabalhando com múltiplos de 11 maiores. Mas vou deixar isso para um vídeo futuro. Por fim, temos 11 vezes 12. 11 vezes 12. Podemos adicionar 11 a si mesmo 12 vezes. Podemos adicionar 11 a si mesmo 12 vezes. Ou podemos adicionar 12 a si mesmo 11 vezes. Ou podemos simplesmente dizer que é 11 mais do que 11 vezes 11. Quanto é que isso dá? Se adicionarmos 11 a isto, obtemos 132. Calculei 121 mais 11 e deu 132. Podemos fazer ainda de outra forma. Quanto é 10 vezes 12? Já sabemos que 10 vezes 12 é 120. Então, 11 vezes 12, porque estamos a multiplicar 12 por mais 1, deverá ser mais 12 do que isto. Portanto, dá 132. São duas formas de obter precisamente o mesmo resultado. Muito bem. Agora vamos fazer a tabuada do 12. A tabuada do 12. Sabendo isto, conseguem resolver qualquer exercício de multiplicação. Havemos de ver isso em vídeos futuros. Quanto é 12 vezes 0? Muito fácil. 0. 12 vezes 1 também é muito fácil. É 12. Agora começa a ficar interessante. Vamos aumentar de 12 em 12. 12 vezes 2 é igual a 24. 12 mais 12 é 24. 12 vezes... Não é 22. Vou reescrever. 12 vezes 3 é o mesmo que 12 mais 12 mais 12. Ou também podemos dizer que é 12 vezes 2. O meu cérebro está a fazer tudo mal. Podemos reescrever isto como 12 vezes 2 mais 12, que é o mesmo que 24 mais 12. Seja qual for a opção, o resultado será sempre 36. Reparem. Isto é mais 12. 12 vezes 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Podemos ver isto de várias formas diferentes. Podemos dizer que 11 vezes 4 é 44. 11 vezes 4 é 44. Neste caso, acrescentamos mais 4 e obtemos 12 vezes 4. Ou também podemos dizer que 12 vezes 3 é 36. Se lhe acrescentarmos mais 12, obtemos 48. Seja como for, está certo. Porque podemos multiplicar em ambos os sentidos. Vamos continuar. 12 vezes 5 é igual a 60. 10 vezes 5 é 50. 11 vezes 5 é 55. Portanto, 12 vezes 5 é 60. Quanto é 12 vezes 6? É mais 12 do que isto. É igual a 72. 12 vezes 7 é mais 12 do que isto. 72 mais 12 é 84. Provavelmente sou muito mais velho do que vocês. E ainda hoje, para confirmar, vou uma multiplicação da tabuada do 12, de que me lembro, por exemplo, 12 vezes 5, e adiciono 12. Só para ter a certeza de estar a fazer bem, de que 12 vezes 6 é mesmo 72. Depois temos 12 vezes 8. Basta adicionarmos 12 a 12 vezes 7. Dá 96. 12 vezes 9. 12 vezes 9. Basta adicionar 12 a isto. É 108. 108. Depois temos 12 vezes 10. Esta é fácil. Basta acrescentar um 0 ao 12. Dá 120. Ou também podíamos adicionar 12 a 108. Ambas as formas servem. 12 vezes 11. 12 vezes 11. Acabámos de fazer este. Se adicionarmos 12 a isto, dá 132. E, por fim, 12 vezes 12 é igual a 144. Este número aparece muitas vezes. Por exemplo, se tivermos uma dúzia de ovos, uma dúzia é 12. Ou, se tivermos uma grosa, é 12 dúzias. Portanto, 144. Como veem, este número aparece muitas vezes. Mais do que pensamos. Bom, mas já terminámos todas as tabuadas da multiplicação. Agora, aconselho-vos a memorizarem-nas. Seja como for, devem praticar. Peçam aos vossos pais que vos façam perguntas. Criem cartões com perguntas. Repitam sucessivamente a tabuada no caminho para a escola. Quanto é 12 vezes 9. Quanto é 11 vezes 11. Além disso, façam perguntas uns aos outros. Porque compensará imenso no futuro. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.